Foda-se velho E essa música de fundo agora, hein? Vamos pra Champ Select Eu vou deixar até a música velho, foda-se Champ Select, foda-se essa merda, essa música é muito bom Vamos lá, Foda-se!" Foda-se, pessoal... Foda-se e sei... Esqueci, pessoal Foda-se A plena com a Mercatedora Tampa Álcool Foda-se-mercola Foda-se 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 Vamos ver qual é o próximo ban, aqui o pessoal da Crash Tear deu ban no Draven, e Azul e Draven banidos pelo pessoal da Crash Tear, Freeze Rise aqui, banidos pelo pessoal da Samsung Galaxy 3Z, último ban, e vamos ver agora qual é o último ban do pessoal da Crash Tear. Kha'Zix, último ban, parece praticamente só bans de solo kill, e será que vão locar no argotão da galera ou no Teemo, o demônio endiabrado, vamos ver quem será o primeiro pick aqui do pessoal da Samsung Galaxy 3Z, Raven é o primeiro pick, provavelmente top, não acredito que não seja uma Raven Jungle, acredito realmente que seja uma top, nem mid também, muito arriscado assim pegar de cara, first pick, pode tomar um counter aí bem hard, e como a Raven precisa de itens do early game, pode ficar bem difícil a situação pro pessoal da Samsung Galaxy 3Z. É só dar refresh aí, ele não vai me ouvir falando pro Steve dar refresh aí, se não tá funcionando ele não vai me ouvir né. Os próximos dois picks agora da Crash Tear, um mundo contra uma Raven não é um pick porque ele vai ter que fazer armadura de cara, bem difícil o mundo locado aqui pro pessoal da Crash Tear agora, essa área, essa área aí também, área locada também pro pessoal da Crash Tear, pessoal valorizando muito a área hoje aqui na nossa live. Vamos ver os próximos picks do pessoal da Samsung Galaxy Great, Crash aí sendo cogitado como suporte para o time. Ah, eles podiam ter dado um counter na Raven, mas escolheram o mundo, mundo não é counter de Raven, inclusive é bem fraco contra, mas a opção é deles, eles sabem bem o que eles estão fazendo. Parece que vão fechar aqui a Samsung Galaxy Great, a bot lane, Leona e Lucian, ou Nami e Lucian, bem forte também, acredito que Leona seria o melhor pick agora em relação a Nami por causa do mundo, mas vão ficar com a Nami mesmo, e foda-se o que eu falei. Leona e Lucian está logo aqui ali pro pessoal da Crash Tear, já que Kha'Zix está banido, o Lucian dos poucos junglers tier 1 está aí disponíveis, e não é tão difícil assim jogar. Galera, mundo não dá counter pra uma Raven, porque ele não pode fazer semblante de cara, ele tem que fazer armadura. Entendeu? E isso deixa ele um pouco fraco no começo do jogo. Infelizmente foi isso que eu ouvi da galera que estava narrando o Mundial, velho, se eles estão errados, eu também estou. Entendeu? Tristana, depois o Neff, primeira vez que a gente vê Tristana aí no camp hoje. Tristana alocado aí pra The Carry of the Crash Tear. Alistar sendo cogitado aqui pelo pessoal da Samsung Galaxy Great. Será que é top ou será que é midi? Alistar e Ramos, sendo cogitados aqui. Provavelmente vão fechando esse Jarvan, Quarto e Oriana. Então é Riven, Top, Nami e Lucian na bot lane, Jarvan Quarto na jungle e Oriana no mid. Vamos ver agora o último pick aqui do pessoal da The Crash Tear. Pode ser essa Karma, suporte aí pra dar um counter na Nami, pra dar bastante poke. A Karma tá bastante dano no poke. Vai dificultar muito a vida da Riven tentando ir pra cima do pessoal. E é isso aí, deram o lock na Karma. A Karma tem um bom controle de grupo, shields. Uma boa proteção aí pro AD Carry deles. O Dan já ouvi falar em Zitlag, apesar de não usar. Mas eu sei do que se trata. Vamos agora esperar aí o delay. E já já a gente volta aí com a partida. The soon soon Galaxy Gray in the Crash Tear. Vamos lá. O pessoal que tá pedindo pra eu... Eita, caralho... Tava por cima aí dos overlays, vocês viram? Ninguém viu essa. Mas o pessoal tá pedindo aí pra avisar que o José Filipe, ou Filipe José, não sei, da Samsung Galaxy Gray sofreu um acidente aí, quebrou um acidente. Duas pernas, por isso não vai tá jogando hoje. Tá no hospital, tá aí ouvindo a gente. Um abraço, meu amigo. Melhores pra ti. E... E que 3G boa do caralho é essa aí que tá pegando o nosso... Nossa transmissão, hein? Se der pra dar um pulo aí no chat e dar um oi, pra saber se você tá realmente vivo, belo. Melhores pra ti, brother. Só isso. Melhores pra ti, brother. Melhores pra ti, brother. Melhores pra ti, brother. Melhores pra ti, brother. Vamos aí, Rino, para a partida, Riven Nami, Luciano, Jarvan Quarto e Oriana, pelo time da Samsung Galaxy Grey, a Riven Nino de Ignite, enquanto o Mundo vai de teleporte, na top lane, Mundo, Ari, Lee, Sin, Tristana e Karma, pelo lado da The Crash Tier, Oriana Nino de Barreira, enquanto a Arya está Nino de Ignite, e o resto praticamente o mesmo. Quem acha que eu devo, o Juara, comentar a partida? Levanta a mão aí. Eu quero ouvir do chat, para saber se é para deixar ou não. Se o chat deixar, eu deixo o Juara comentar o jogo. Se o chat não deixar, eu não deixo. Vai ser votação pública, que é uma democracia nesse canal. Entendeu? Então vai ser o pessoal, as pessoas, o público que irá comentar. Que irá decidir o seu futuro como comentarista, porque o cara chega 10 horas, velho. Olha o compromisso da pessoa, velho. Vamos para a partida, Samsung Galaxy Grey, do lado esquerdo, e The Crash Tier, do lado direito, do lado roxo. E vamos aqui para a partida, esperando começar de verdade, que agora está com esse bug escroto. Aí, agora vai começar a partida. Deixa eu tirar a música aqui. Deixa eu sair da base, que eu odeio esse barulho da base, velho. Isso, finalmente a galera saiu da base. 10 segundos para sair da base, galera. Você já tem voz, Juara. Você já pode falar. Rola aí o primeiro pause. Se você não consegue falar, meu amigo, é porque você está com o seu microfone bichado aí. Ou porque eu dei mute no radical, mas não, eu não dei mute no radical, já está desmuntado. Então é você que é chato mesmo e nojento. E não sabe configurar os microfones. Bug Splat, mas parece que já está voltando ali. E aí, a Nami usa a skill de andar pelo mapa. Agora, está andando pelo mapa, clicando, clic, 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 clic. A Nami clicando, o mundo também aqui, clicando, clic, 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 clic. O mapa vai encontrar com a Riven. Dá uma cutelada na cara dela. A Riven consegue colocar um deep ward ali. Para ver onde o jungler deles vão começar. Bastante movimentação, assim, em parte de wards. Do time da Samsung Galaxy Gray. Conseguiram colocar o ward bem fundo, mas parece que o Lissin vai começar no boom. E o Jarvan também. Parece que o Jarvan estava se movimentando. Eles estão em cima do ward aqui. O pessoal da The Crash Tier. A Karma acaba errando. O pessoal chega de... A Riven chegou pulando tudo, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. O Lissin também erra o Q dele. A Onda Sônica. A Karma errou. Qual é a spell da Karma? Deixa eu ver o Q da Karma, qual é o nome. Porque eu tenho que falar o nomezinho bonitinho para a galera. Chama Interior. Dá para falar bonito para a play. O mundo ali vai chegando na top lane. A Riven veio pulando, que nem gazela, para voltar mais rápido. Aí os dois já se encontram ali. O Jarvan... Oi, já estou te ouvindo. Fica quietinho agora. Quando você estiver falando, você fica quieto. Ok. O Jarvan ali começa no red. O Lissin começa no azul. E provavelmente os dois vão gankar top. Ou mid. Mas a ideia é ficar na parte de cima do mapa. Depois dos dois boom. Se bem que ele está começando embaixo do mapa, é só para gankar no top lane mesmo. Porque geralmente os jungles fazem isso. Porque arriscar um blue assim de Jarvan é um pouco tenso. É só para saber mesmo, Yuri. Em quanto tempo está o jogo do seu jogo? 2 e 40. 2 e 41, 2 e 42 está certo, então. O pessoal aqui vem trocando bastante dano na top lane. E a Riven acabou tomando muito dano ali do mundo. Mas conseguiu usar o troco. Mas o mundo consegue ele devolver com as cuteladas na cara. O Lucian tenta trocar dano ali com a Karma. Mas acaba não conseguindo. O Lucian também é forte em todo o tempo de jogo. Seja no erro, seja no mid, seja no late. É simplesmente um undercarry que tem uma composição incrível. E se adequa também a qualquer compra. Olha o gank aqui lá no top. Gank no top. Do Lucian, mas tem um counter gank. Tinha um Jarvan ali no matinho escondido. Vamos para cima do mundo. Vai ser provavelmente double kill. O mundo consegue flashar ali. Mas o Jarvan erra. Flash para bom ou flash. A Riven consegue flashar ali e matar o mundo. Duas kills. Double kill para a Riven. Que ajuda muito ela nesse early game. Dando mais força. Mas o poder que ela precisa justamente para ganhar essa lane. E isso não pular a partir daí. Incrível, incrível. Enquanto lá, pela parte do time vermelho. Está continuando dando spokes. O Lucian responde dando todos os combos de skill que ele possui. Então, para mim, o Lucian nesse patch. Ele vai continuar roubado sempre. Acho que a coisa que deixou o Lucian forte. É essa passiva dele. Uma passiva de usar quando ele chegou. Eu cheguei a ver comentários de gente que achava que o Lucian. Era o maior erro de ADC que o Carout tinha feito. Então, atualmente nesse patch. E eu acho que nos outros dois patch também. Ele vem sendo o ADC que vem te dando mais de outra cabeça para todo mundo. Esse aí era a Tristana. Há uns patches atrás, mas agora volta a ser o Lucian. Com um nerf na Tristana. Mas acredito que é a primeira, não. A segunda vez que eu vejo o Lucian hoje no campeonato só. A galera se optou por outros champions. A gente viu muita Vayne hoje. O Lissin vai para cima. Acertou o QA tem que pular. Acertou a nota sônica. A Orianna consegue devolver um pouco de dano. A Riven vai para cima do mundo. O mundo devolve ali com umas cuteladas na cara. Mas a Riven está de double buff. Vai conseguir trocar bem ali com o mundo. Realmente. Não tem o que fazer. Impossibilita. Eu acho que tudo que é troca. Sabe que é troca sim. A Riven não dá tão certo. Principalmente ela de double buff. Não é troca com o Lucian. E o Lucian é uma lane muito forte. Porque é aquela parada do combo da skill também. Enquanto ela dá o buff do AD. Ele vai dar uma skill. E simplesmente os dois buffs vão com uma taxa. Acertou o QA tem que ir para cima. A Lissin vai para cima aqui no mid. Da Orianna. A Orianna está sem mana. Mas aí o auto direct voltou para o bot. Porque também a Karma tomando muito dano. O Lissin acertou outra onda sônica aqui na Orianna. Acertou a onda sônica. Tem que ir para cima. Acabou tomando um dano aí de retorno. O Jarvan chega. O Jarvan chega. Encontra o Lissin. O Lissin vai para o outro lado do mapa. Para o lado errado do Lissin. O Lissin flecha a Orianna vem para cima. O Jarvan chega. Ele mata. Ele continuou formando. Meu Deus. Não entendi. O Lissin flechou para o lado errado da jungle. Ele podia ter simplesmente fugido. Ele estava do lado certo. E assim são 3 kills. Sim, ele poderia ter fugido. Mas a Ori não fez nada. 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 Vai ficar falando em cima de mim mesmo. Tem que esperar eu parar de falar tio. Senão fica falando duas pessoas ao mesmo tempo. Aí o pessoal, o mundo ali vai sofrendo para farmar. Tentando farmar embaixo da torre. Mas sem muita eficiência. Já vai perdendo aí quase metade do Rave. Metade do CS. 25 de CS. De diferença já da Riven para o mundo. Nossa. A Karma tenta dar um zone ali no Lucian. Já que a Nami voltou base. Acerta um bom Q. Bom W da Karma também. Nossa. A Cristiana chega para cima. Muito dano. A Karma acaba errando. A chama. E aí a Nami agora chega para dar um sustain para o Lucian. E eles vão conseguir se manter aí provavelmente. O Jarvan é pego pelo Charme. O Lissin acertou o Q. Tem que ir para cima. A Uriana chega. Mas fica só nisso. Todo mundo recua. E volta ao farm. Nossa. O Botry não está trocando bastante agora. Agora com o Q da Karma. A Karma. A Tristana é um undercarry que foca mais no farm. Porém agora eles estão trocando bastante junto com a Karma. Juntos com esses pocs e com esses zoning da Karma da. O mundo morreu no top de Ultimate. Acabou não usando o Ultimate ali para poder se recuperar. E vai ficando difícil a situação dele. O Jarvan chega no bot. Belo Cataclism prendeu os dois. Boa bolha da Nami prendeu a Karma. Mais uma kill para o pessoal da Samsung Galaxy Gray. 5x0 em kills. E já vai abrindo uma diferença bem grande no gold. Já são 3k de gold de frente. Está ficando complicada a vida aí do pessoal do The Crash Tier. É. Lucian, 20 de farm na frente. 25 de farm na frente da Tristana. É aquilo que eu falei. A Tristana eu acho que não tem um bom potencial no início para a troca. Porque ela fica mais com um papel de hypercarry no final. Inclusive com build completo e tudo mais. E eles estão puxando muito isso mesmo. Por parte, eu acho que, de um pouco da Karma. Ela está sabendo explorar bem esses zoning no Jarvan. O pessoal está falando que o mundo ia acabar morrendo. O N.O.A. para gastar um ult à toa. Mas vale lembrar que é um ult de 60 segundos, galera. É um ult de 1 minuto. Praticamente o tempo dele voltar para a lane. Ele já está com ult novamente. Então ele deveria ter ao menos tentado se salvar. Não entregar de graça. Bom charme da Arya aqui no mid. Ulta para cima. A Orianna usa. O Shockwave. Para se defender, a Arya toma o dano da torre. Mas ninguém morre. A Orianna foge com pouca vida. E acaba ficando essas por essas mesmo. A Karma continua indo para cima aqui do Lucien. Bela chama social da Karma. Atricendo a ultimate. Gank no top também. Ação para tudo quanto é lado. E fica essas por essas. Ninguém morre. Mas fica muito machucada aqui a bot lane da Samsung Galaxy Bruna. E fica muito machucada também. O top da The Crash. O Jarvan é o ult do Lissin. O Jarvan é o do Cataclysm. Mas consegue puxar. Nossa. A Tristana pulou para matar. Acabou morrendo. A Karma consegue. A Karma consegue. Vai conseguir fugir. Acertou um belo e zero ali no Lúcia. E conseguiu fugir. Ação em cima e embaixo. Ação o tempo todo. 6 kills para o lado da Samsung Galaxy Gray. A zero. Para o pessoal da Crash Teal. Vai aumentando a diferença de gold. Vai ficando na faixa de 5k por enquanto. O Jarvan vai chegando para dar um dive aqui no mundo. O mundo não tem ultimate. Se eles quiserem. Eles podem ir para cima. Mas acho que eles vão preferir não dar esse dive. Ah, a Riven falou que não. Ela vai assim mesmo. Fugiu com pouquíssima vida. Mas conseguiu fugir. Um belo dive ali da Riven para cima do mundo. O Lissin ali vai tentar chegar para segurar essa torre. Mas mesmo assim a torre já está bem machucada. E não só a torre. O jogo em si está bem difícil para o pessoal da The Crash Teal. O Lissin pode continuar perseguindo. Erra a onda sônica. E eu acho que isso aí é um aviso para poder voltar. O Jarvan voltou ali para bater no Lissin. Vai saber por qual motivo. Mas mesmo assim consegue fugir. Economizando assim. O seu flash que não tinha mesmo. Outro charme que pega na Oriana. Mas belo dano ali que devolve a Oriana. Com seu combo. Qual é o nome das esferlas? Tem um champ que eu nunca me preocupei em saber o nome das esferlas. A Oriana vai para cima. O ultimate da Ary foi para cima. O Lissin bugou hard. Ele ficou preso no meio do cataclise. No meio da barreira. A Oriana está do lado errado do mapa. Matou a Ary. O Lissin também aqui no lado errado do mapa. Vai conseguir fugir. Estão largando ali. Com visão do dragão. Mas tem um time que me mostrou o interesse em fazer o dragão ainda. Aquele bug ali galera. É quando acontece. Qualquer personagem ficar exatamente em cima. Da parede do cataclise. Quando o Jarvan ultam. Entendeu? Aí o personagem fica travado mesmo. Não tem o que fazer. Ele fica daquele jeito ali. Dançando. Sapatinhando. A Riven vai para cima do mundo. Ela não tem ignite. Vai deixar o mundo. Vai ultar. E vai recuperar a vida dele ali. A Karma toma bastante dano. O Lissin dá bastante dano agora na Trissana também. Nossa. A Nami ultou. Mas já estava embaixo da torre. Não entendi muito bem o ult da Nami. Agora vai puxando aqui a torre do bot. Mais uma torre. Vão ser duas torres a zero para o pessoal da Samsung Galaxy Grey. E uma vantagem de gold aí que está... Provavelmente em dragão. Uma vantagem de gold aí em 7k. O pessoal da Samsung Galaxy Grey estão pingando ali o dragão. O Lissin é pego. Fora de posição. Mas o Jarvan erra o combo. O Lissin usa o cataclismo. O Lissin usa o chute para tirar todo o time. Acerta 3 jogadores. Mesmo assim acaba morrendo. A Arya ulta. Para tentar fugir aqui do combo do Jarvan. Mas acaba sendo pega. O Jarvan acerta o belo charme da Arya para tentar fugir. Mas mesmo assim o Jarvan consegue segurar aqui o... Em cima da Arya. E a Oriana aqui pegando a Karma. Fora de posição. A Karma tem flash ainda. Consegue flashar para longe. Mais uma torre para o time Azul. E a segunda torre ali do top cai para o time da Samsung Galaxy Grey. E aí já temos 10k de gold de frente. Agora fica muito... Fica muito difícil a situação do pessoal da Crash Tier. Está complicadíssimo. O mundo precisa de muito mais tempo aí para ser preparado este jogo. E acredito que eles vão voltar este tempo todo. Até porque o mid game do time da Samsung Galaxy Grey é muito forte com a Arya e com o Jarvan. O pessoal aqui vem fazendo a Riven. O Arya vem fazendo a ajuda na Auriana com o Blue. É engraçado porque primeiro... Os primeiros objetivos de formação a dragão, em globais assim, foram puxados mais pela parte da Samsung Galaxy Grey, formação a torres. E o primeiro dragão saiu com 14 e 57. Geralmente o dragão em jogos mais assim. A Arya jogou o Charme do lado errado. O pessoal da The Crash Tier, eu acho que eles estão meio perdidos. Eu não estou sabendo em que direção eles estão jogando mais. Porque toda hora são pegos do lado errado do mapa. Estão usando as spells do lado errado. Eu acho que eles estão meio perdidos. O Jarvan tentou o combo. O Lissin acertou uma bela onda sônica ali. Consegue defender a Arya. A Auriana está aqui, tankando a torre. O Lissin vai conseguir essa kill em cima dele. O mundo chegou de teleporte ali, só para mostrar que ele estava por ali. Mas é isso. Agora o pessoal da Samsung Galaxy Grey. Cala esse cachorro aí, velho. Ou usa o push-talk, por favor. E a primeira kill do pessoal da The Crash Tier. A Riven vem ultada. Não consegue pegar o Lissin. O Lissin foge com pouca vida. O mundo pega a kill em cima da Riven. Mas a bot lane consegue duas kills. O time da Samsung Galaxy Grey. Vem agora em cima do Jarvan. O mundo vem ultado. É cutelo atrás de cutelo. Não tem como fugir. Usa o flash para fugir o Jarvan. Eu achei que iria ser pego ali. Não tinha visto se ele estava com flash ou não. Mas foi um belo escape ali do Jarvan. Bom charme da Arya. Consegue evitar a bolha da Nami. Bom exauste da Nami. Ele evita a investida da Arya. E assim a Arya acabou tomando muito dano. Agora tem que recuar. Seu microfone agora está cortando o efeito. Mais de 10k de gold de diferença para o time da Samsung Galaxy Grey. 3 torres a 0. Provavelmente a 4ª torre agora vai cair no mid. E aumenta ainda agora 11k de vantagem de gold. Fica difícil e complicada a situação aí do time da The Crash Tier. Eu acho que já passou o momento. Essa situação não tem como reverter. Bela rotação pelo Lissin. Consegue ali um bom in-sec ainda para proteger. A Arya se perdeu. Mas conseguiram segurar aqui uma ótima jogada. Belíssima jogada do Lissin ali para cima da Oriana. Conseguiram ali pelo menos uma 3ª kill para tentar voltar o jogo. Um belo tutelo ali para cima do Lissin. De parte do mundo. Continuar acertando ali. Pode machucar bastante. Mas acaba errando o 2º tutelo. 31.8k de gold de frente. 31.8k de gold para o pessoal da Samsung Galaxy Grey. O Jarvan errou ali o combo. E agora o mundo voltando base. Porque o top está sendo puxado. Ele ainda está sem TP. Mas tem que defender. É a build do Lissin está dobrada. Ele está duplicando os itens. Ele está duplicando os itens. Mais uma torre aqui para o pessoal da Samsung Galaxy Grey. E vem aproveitando muito bem a vantagem para levar objetivos. Ao invés de ficar só procurando o kill. A build do Lissin acerta ali. Ele está em cima de uma top e não volta. Vai puxando a top lane. Vai formando a T1 do top. Aí vem para cima da área. Acertou o Charme. Acertou o Snare. A Karma. Mas aí a Orianna chegou dando o desengage. E retribuiu muito dano ali para o pessoal da The Crash. Eles tiveram que recuar. O The Crash é bastante dispersa. Bastante dispersa mesmo nesse jogo. Eles têm que se encontrar. Têm que procurar alguma luta boa. Mas pior que a vantagem de Gold está tão tremenda. Que dificilmente eles podem voltar. Nem se eles acertarem a melhor team fight possível. Eles vão conseguir fazer alguma coisa. Depende muito mais de um erro do pessoal da Samsung Galaxy. Do que deles acertarem todos os combos deles. Exatamente. Mas a coisa que pelo menos vale ressaltar. O pessoal da Samsung Galaxy Ray. Bastante ward pelo mapa. Com bastante visão da Jungle. Do pessoal da Crash Tier. A Riven chegou aqui e pegou. Graças a essa visão. A Riven achou o Lee Sin. O Lee Sin vai sobreviver. O Lee Sin é o último Tick do Ignat. Do Ignat consegue fugir. Ele fugiu ali com menos de 20 de HP. Literalmente na cagada. Mesmo 18 de latim. Belo Chacoége da Oriana. Belo Chacoége da Oriana. Mas mesmo assim a Triciana consegue fugir. Não teve follow-up. A Riven estava tentando puxar top. Mas agora ela vem para cima. O mundo. Está acutelada na Riven. Tomou muito dano. O Jarvan vai para cima. Mas está muito espalhado o time da Samsung Galaxy Ray. Erra o da Sonic. Erra o Charme. Erra o Q da Ary. Erra todas as Skir Shots. Do pessoal da The Crash Tier. A Riven continua puxando top. A Riven continua tentando puxar aqui. Vai para cima do mundo. Tenta dar dano. Ai. Ela não se importa mesmo. Continua puxando top. Enquanto o Gain está tentando alguma coisa. Ela continua puxando o objetivo do top. E sim, vamos para cima dela agora. Ela resolve. Olha, o Jarvan vai levando aqui a torre do bot. A torre de Inibidor. Vai cair. O pessoal da... É, o pessoal já parece que já desistiu mesmo. Está só terminando o jogo. Por terminar. Não parece que eles estão mais afim de jogo não. Por isso. Tem que ganhar esse jogo. Lícia tentou um... O Lícci tentou um... Lícia tentou um Insec ali. Na Riven. Pode ser que a Riven morra aqui. Não consegue pegar nenhuma kill. O pessoal consegue uma kill ali de retribuição. vai pra cima do Lucian, bela o Shockwave da Oriana pega 1 em 3 o Lucian vai matar o mundo, fica 2 pra 1 aí a troca em vantagem da Satsungar, o Lucian tenta bater ele na Karma, mas acaba não conseguindo Jarvan puxando o bot o Jarvan só jogou a bandeira ali, a Tristana já pulou pra longe, quis nem saber sai daqui jacaré o Lucian acertou o Q, foi pra cima o Jarvan também falou, brother, se você vem pra cima eu vou também o Lucian acertou o Q de novo, tem que ir pra cima, acertou o Q tem que ir pra cima, brother como é que você acerta o Q e não vai? eu vou sair acerta esse microfone teu, põe press-to-talk por favor o jogo ficou sem som, já voltou ao fundo do jogo o pessoal vem tentando puxar aqui a botlane eu não sei até agora porque eles não se juntaram os 5 pra puxar esse inibidor do bot, fica cada um aí farmando na sua lane e não leva nenhum objetivo. Ah, deu preguiça, bateu um sono agora galera, porra, o jogo tá parado, a galera não termina o jogo, eu quero só que termine o jogo, eu quero dormir, acordar cedo pra ver o Mundial, a Riven vai pra cima do Lissin, o mundo deu TP aqui atrás, acredito que isso não vai ter problema pra Riven, ela acabou lutando ali, mas ficou só nisso mesmo, vai só farmar por causa do TP do mundo. E vamos pegar essa Riven aqui, será que ela vai conseguir fugir, a Ari Uta pra pegar ela, acho que não tem pra onde, mas consegue recuperar ali, a Riven voltou pra dar um estudo, não, o Jarvan tá aqui com o Lissin, chega a Oriana também agora pra pegar o pessoal da Prestia, é ação lá e cá meu amigo, tem que ser varolho pra poder ver, bom ultimate da Oriana pegou, o mundo consegue finalizar, a Riven, a Karma vai pra cima do Jarvan, mas o pessoal vai se recuperando aí, ficou 1x1 na troca, a Riven pela Ari, é até uma boa troca pro pessoal da Prestia, que tá atrás do jogo, toda e qualquer troca 1x1 é vantagem pra ele, o Jarvan é o único que tá tentando levar esse inimidor aqui, ele falou, por favor galera, deixa eu levar, piedade senhor, mas mesmo assim o pessoal não deixa, poderiam ter se juntado bastante tempo pra tentar lutar por esse inimidor, nossa a Karma explodida, assim como o mundo também vai ser explodido, adeus mundo, adeus mundo, o pessoal vai levar esse inimidor agora, provavelmente, Lissin vai pra cima da Ari, metade da HP no corpo, consegue flechar pra sair do Dantorne, vai ser inibidor, a Cristana flechou pra cima, conseguiu matar o Lúcia, o Lissin acertou a Onda Sônica, foi pra cima, mas eu acho que ele não tem dano suficiente pra matar o Jarvan, já a Oriana, tem dano suficiente pra matar o Lissin, a Riven foi pra cima de 2 ali, tomou Exaust, o Lissin acertou a Onda Sônica, foi pra cima, acertou a Onda e toda vez ele fez isso até agora no jogo, toda vez que ele acertou a Onda Sônica, ele foi pra cima da galera E o inibidor ainda não caiu não caiu não, achei que tinha levado é, não por piedade galera, nossa eu não vi não, a câmera tá aqui no inibidor, se quiser que eu narre, vai ter que vir aqui no inibidor pra poder que eu narre, eu só vou narrar sem chegar aqui no inibidor a equipe azul derrotou o Lissin não vou narrar mais nada e chegou um do Dragon pela parte da Samsung Galaxy Grey deixa o drag lá deixa o drag quietinho lá o importante tá aqui, o inibidor é aqui que eles tem que lutar eu só vou narrar se a luta for nesse raio, volta ali capeta nesse raio aqui do inibidor, pelo amor de Deus galera vamo lá velho, tá tarde, tá hora de dormir vocês não vão ganhar mais pontos de liga não, se vocês demorarem mais no jogo que flash foi ele o Lissin deu um flash, ele parece que veio o Surrender, obrigado, a galera me ouviu Surrender aí por parte do pessoal da Samsung Galaxy Grey e é isso aí galera ? Obrigado.